Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu estou aqui na cozinha, então isso significa que hoje tem receitinha nova. Já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no meu canal se não for inscrito e me siga lá no Instagram, gente, Thalia Araújo 07. Bem, hoje eu vou trazer pra vocês uma receita maravilhosa, que é de bolo de nega maluca com prestígio, recheio de prestígio e cobertura de chocolate. Que vocês vão amar. Então já deixa muito like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e vem comigo. Então pessoal, vamos começar a nossa receitinha de hoje. Nós vamos começar pelo recheio, o prestígio. Então vamos utilizar duas colheres de manteiga, deixar aquecer e acrescentar 300 gramas de coco ralado. Agora vamos acrescentar o leite condensado e mexer. E adicionar treme de leite. Vamos mexer, gente, olha como está ficando. E agora já está prontinho o nosso recheio. Agora vamos começar a preparar a massa. Vou desligar aqui e vamos lá. Vamos fazer a massa de nega maluca. Então nós vamos precisar de 6 ovos, 2 xícaras de chocolate em pó, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo e pó royal. Eu separei aqui também trigo. Vamos precisar de 2 xícaras de trigo, da grande. O trigo peneirado e de uma forma untada para o bolo. Agora, para preparar o bolo, vamos jogar os ovos. Vamos jogar o açúcar, mexer. Acrescentar o chocolate em pó. Agora vamos acrescentar a xícara de óleo. E agora eu vou acrescentar 1 xícara de trigo. Mexer e depois eu acrescento mais 1 xícara de trigo. Agora eu já vou jogar a outra xícara de trigo. Vou colocar 1 xícara de água fervida. Mexer bem. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de fermento. Essa colherzinha pequenininha. Gente, está prontinha a nossa massa. Agora vamos colocar na forma. O forno já está aquecendo a 180 graus. E agora vamos colocar o nosso recheio de prestígio, que já está pronto. Eu vou ir espalhando o nosso recheio. Eu vou ir espalhando o nosso recheio. E prontinho. Só colocar no forno a 180 graus. Gente, agora vamos começar a preparar a nossa cobertura. Vamos fazer o brigadeiro. Mas digamos que é ganache também. Então fica um briga ganache. Vamos colocar as 2 colherzinhas de manteiga. Adicionar o leite condensado. Vamos mexer e logo após adicionar o chocolate. Vamos adicionar 3 colheres. 1, 2, 3. Olha gente, o brigadeiro já está pronto. Agora vamos fazer a parte do ganache. Então agora vou colocar 200 gramas de chocolate. Para dar aquele sabor bem gostoso. Olha gente, como está ficando. E agora para finalizar, eu vou jogar o treme de leite. E agora para finalizar, eu vou jogar o treme de leite. E agora para finalizar, eu vou jogar o treme de leite. E agora para finalizar, eu vou jogar o treme de leite. E agora para finalizar, eu vou jogar o treme de leite. Olha gente, olha que delícia. E o bolo já está pronto. Então, só colocar a cobertura em cima do bolo. Olha gente, como está o nosso bolo. Então agora é só você usar a sua criatividade. Gente, olha como o nosso bolo está bem recheado. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau.